Diversas autoridades estão avisando sobre alertas de chuva para este mês no Rio Grande do Sul. O fato de grandes jornais não estarem avisando sobre o alerta é preocupante, ainda mais que o governo não tem feito nada. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. A tragédia das cheias no Vale do Taquari e a tragédia do Rio Guaíba ocorreram em um espaço de tempo de sete meses. Com isto, temos o alerta para o mês de setembro na região sul. São as cheias de São Miguel. Lembrando que o caos no Vale que destruiu as cidades de Mussum e Santa Tereza ocorreu em setembro de 2023. Estamos completando um ano da tragédia e temos avisos das autoridades sobre a repetição desses acontecimentos. Os eventos deixaram claro que o poder público, o governo do Nove Dedos com o governador do estado foram ineficazes em ajudar. De fato, a mula cachaceira se aproveitou da catástrofe para impor censura e perseguição para aqueles que eram detratores do governo, enquanto tentava eleger seus próprios vereadores e prefeitos. As cheias de São Miguel são um evento comum e esperado de ocorrer neste mês. Especialistas alertam que se chover 300 milímetros em três ou quatro dias, teremos novas calamidades. Lembrando que a catástrofe de maio deste ano foi causada por 700 milímetros de água. Ou seja, basta que essas cheias tenham um fluxo natural esperado ou um pouco menor para que os problemas conhecidos voltem a ocorrer. Neste contexto, devemos nos lembrar que todos os vereadores de esquerda da capital fizeram campanhas para a derrubada do Muro de Mauá, em Porto Alegre. Essa construção foi responsável por segurar boa parte da enchente que atingiu a capital gaúcha. Não podemos nos esquecer que Eduardo Leite, governador do estado, também coadunou com a derrubada da construção. O momento agora é crítico, sendo necessário tomar as devidas ações para mitigar ou, se possível, evitar que outro cataclismo ocorra na região. Um dos projetos apontados é a Ponte de Nova Roma. Sua proposta se baseia em respeitar a Lei nº 9.433, de 1997, sobre recursos hídricos. Essa lei é a mesma que Lula descumpriu ao fechar a transposição do rio São Francisco, que levava água para o Nordeste. A digníssima mula de nove cascos também é responsável por não respeitar o Sistema Nacional de Gerenciamento, que tem como objetivos a segurança, prevenção e a defesa contra eventos críticos. O amigo do meu pai ainda não fez nada sobre esse assunto, devendo ser responsabilizado por negligência caso ocorra alguma tragédia. O Boletim Avisando das Tragédias Iminentes foi publicado em 12 de agosto de 2024. As fontes são do Aviso Meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, conhecido como ANA, e Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Senad. Todas as fontes estão na descrição aqui do vídeo, caso queiram conferir. O fato de que grandes jornais não estão noticiando o alerta e nem cobrando o governo é preocupante. Precisamos lembrar que a presidenta Dilma Rousseff é diretamente responsável por ignorar um estudo inteiro avisando sobre as catástrofes que ocorreram este ano e no ano passado, como já falamos em outros vídeos sobre o assunto. O projeto Brasil 2040 já alertava sobre a possibilidade de grandes fluxos de água no Rio Grande do Sul. O estudo foi encomendado em 2015 e mostrava as vulnerabilidades do agronegócio. Dilma Rousseff, presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores, ignorou o projeto em 2015, demitindo toda a equipe logo depois. Todo o quadro técnico da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável foi dispensada por prever as chuvas e os desastres que iriam ocorrer no Estado gaúcho. A agência pública, o Instituto Talanoa e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais explicaram que o governo do Estado foi notificado diversas vezes. Também não podemos esquecer que durante as chuvas, Paulo Pimenta, chefe da SECOM, mandou censurar e acionou a Polícia Federal para perseguir as centenas de denúncias contra o governo Mula, que multou, dificultou e ainda por cima confiscou doações para se promover. Pimenta foi escolhido por Mula para ser o responsável pelo Rio Grande do Sul. Isso significa que ambos não tomaram as medidas de prevenção de uma nova crise, principalmente aquela envolvendo o risco de morte. Dentre aqueles que devem ser cobrados, temos também o Calvíssimo da República. O Careca é o causador da censura e perseguição ao Twitter e à Starlink, duas ferramentas que foram essenciais durante o cataclismo gaúcho. A rede social mostrava o que estava acontecendo e que não estava sendo mostrado pelas mídias mainstream, e a internet via satélite garantiu que a sociedade gaúcha pudesse ter acesso para receber as doações diretamente. Calvíssimo deve ser responsabilizado caso as pessoas não consigam se comunicar, seja com as equipes de resgate, seja com outras pessoas isoladas, pois terão menos acesso à internet e principalmente a um veículo de informação rápida, a qual é a plataforma Twitter. Lula tentou passar três PLs de censura, dizendo que as pessoas estavam cometendo crime de fake news, escancarando os erros, problemas, crimes e ingerências cometidas pelas entidades governamentais. O PL 2630, 0889 e 2338. Por diversas vezes, a mula de nove cascos prometeu dinheiro para auxiliar o Rio Grande do Sul, chegou a dizer que iria ajudar com 51 bilhões. Uma piada pronta, já que é o nome da branquinha que ele tanto gosta. Por fim, vale lembrar que quem fez a maioria dos resgates foi o povo, ajudando o povo. Imagine uma água turva e fria entrando em sua casa, uma água com cheiro de urina, fezes e morte. Ela vai subindo constante e agressivamente. A luz acaba e tudo o que se consegue fazer é subir no telhado, no meio do breu, sem conseguir enxergar nada. Algumas pessoas só tiveram tempo de segurar as crianças nos braços. O frio, a escuridão e a vontade combinada de choro e desejo de continuar vivo. Horas depois, no raiar do outro dia, a ajuda enfim chega, não do governo, mas do povo, dos vizinhos, das pessoas desconhecidas, se jogando na água fria, desafiando cobras, doenças, nhacas e o que mais estiver embaixo da linha da água. Homens que carregavam crianças, mulheres, idosos e animais, um por um, fazendo dezenas de viagens entre o telhado da casa semidestruída e o barco de pesca, transformado pelo momento de urgência em um barco de resgato. Às vezes carregando mães com seus filhos no colo, empilhando crianças umas sobre as outras para levá-las até a segurança. Homens que carregavam no colo animais perigosos, indivíduos que mesmo cansados e com frio, se lançavam novamente no breu da noite, enfrentando bandidos e o desconhecido, para levar comida aos que não queriam deixar suas casas ou socorrer aqueles mais ao longe. Homens que trocaram tiros contra os bandidos que tentaram saquear as casas. Homens que perderam tudo, carro, casa, dinheiro, mas que auxiliaram nos resgates por não perderem a coragem. Indivíduos que puxavam os barcos no braço. Uma das imagens mais emblemáticas foi o povo de canoas fazendo correntes humanas para puxar os veículos aquáticos com sobreviventes. Homens que enfrentaram a hipotermia na base do chimarrão, tomando erva-mata em qualquer objeto minimamente utilizável. Homens que choraram, que adoeceram, mas que ajudaram ainda assim o próximo. Uma das maiores campanhas de doação de roupas e comida da história do estado. Com caminhoneiros que viajaram de graça, para levar comida, água fresca e roupas para os desabrigados. Homens que adentraram uma zona de guerra, que entraram em uma história de horror e tragédia, para resgatar as pessoas do próprio inferno. Heróis sem nome, heróis sem rosca. Apesar de sabermos que se necessário estarão lá novamente, não queremos que façam tudo isso mais uma vez. Precisamos alertar este povo, que continua sofrendo com a tragédia ocorrida em maio deste ano. Para que se preparem, e que lembrem que se tudo de ruim acontecer, e um novo cataclisma acontecer, estaremos prontos para ajudar. Seja com barcos, comida, roupas ou dinheiro. O governo pode ficar de braços cruzados, mas os brasileiros não ficarão. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado por Coreia Conká e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar estes artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!